E hoje eu vou te ajudar a sair um pouquinho da rotina com essa receita super fácil, com um franguinho empanado super suculento, coberto com um molho agridoce de laranja, que é uma delícia! Então, bora fazer? Pra essa receita, a gente precisa começar primeiro pelo empanado, que é que eu vou fazer aquele empanado clássico que a gente usa em tempurá e em outras receitas também orientais. Então, eu vou colocar aqui um ovo, a água gelada, ela precisa ser gelada porque ela dá crocância na hora de fritar, fica bem melhor a massa, a farinha de trigo, a maisena e o bicarbonato, que ele deixa também airado. Se você não tiver bicarbonato, pode ser fermento, mas aí a sua massa vai ficar um pouquinho mais cheinha, tipo quase um bolinho de chuva, assim. Então, o bicarbonato é um pouquinho melhor nesse caso. E é claro que se você quiser aqui trocar água por cerveja, igual as pessoas costumam fazer, também pode fazer, que não tem problema. Aí é só você misturar isso daqui tudo muito bem, pegar os seus cubinhos de frango, que é legal já estar temperado com sal, pimenta do reino, ou o que você quiser, e aí passa na farinha de trigo, passa aqui nessa misturinha de empanado e joga direto no óleo quente e frita até ficar bem douradinho e aí reserva. Bom, agora a gente vai começar aqui a fazer o molho, mas a gente vai começar deixando essa receita ainda mais gostosa, porque a gente vai fritar bacon. Essa parte é opcional, mas fica bem mais gostoso com bacon, né? Então, eu vou colocar aqui só um fiozinho de azeite, porque esse meu bacon, ele é bem carnudo, então, só pra não ter perigo dele grudar aqui na minha frigideira. E vou colocar o bacon. Você pode usar ele em cubinhos ou ele mais em lâminas, igual eu tô fazendo aqui. E aí você vai fritar ele até dourar. E aí depois, tira alguns pra você colocar, servir ali, pra ficar bonitinho ali na hora de servir na mesa, mas deixa alguns aqui, que ele vai fazer parte do molho também. Bom, agora que ele já tá bem fritinho, eu vou jogar aqui uma pimenta, metade de uma pimenta dedo de moça, mas se você não tiver, pode usar molhinho de pimenta, pimenta calabresa, suco de laranja, um molho shoyu, água, é que eu tô usando aquele molho de alho, sabe? Mas se você não tiver, pode usar alhinho picado, assim, um dente de alho bem picadinho, o vinagre, aí eu vou colocar aqui o açúcar, é importante que aqui essa medida que a gente tá usando é colher de chá, então, gente, é essa pequenininha aqui, tá? Não é colher de sopa, senão vai dar errado o seu molho. Então, eu vou jogar aqui o açúcar e o amido de milho. E agora a gente vai misturar isso daqui até ficar levemente grossinho. Agora que o molhinho já deu uma reduzida, ficou cremosinho, aí você tem a opção de servir esse molho à parte, junto com o franguinho ali crocante, ou fazer como ele serve nos restaurantes, que é colocar o franguinho aqui no molho, que fica super gostoso, porque fica aquela camadinha de molho no frango, que fica uma delícia. E aí é só você misturar isso daqui tudo muito bem, e aí você pode servir com um arrozinho branco, ou um arrozinho chop sui, que eu já ensinei aqui, ou só ele mesmo também, que fica uma delícia. E é só aproveitar. Aí, o meu franguinho ficou pronto, e com certeza tá super delícia, com o batinho de molho. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir e comentar aí o que você achou, o que você fez diferente. E agora, bora comer, né? Fica tudo meio caramelizado, tudo muito bom.